Uma dupla foi presa com drogas durante um patrulhamento na cidade de Mendes Pimentel. Pacata a cidade de Mendes Pimentel. Vamos passear lá na roça do meu tio, no sítio? Vamos para a roça descansar? Antigamente era assim, agora não tem mais. Pedras de craque e mais de R$ 1.700 em dinheiro foram apreendidos. Isso tudo que aparece ali, ó. O Roberto Tomás vai contar dessa ocorrência que foi na querida cidade de Mendes Pimentel. É terra de Natangular, nosso repórter que trabalhou aqui, Tomás. Isso mesmo, Niki. A polícia já havia recebido informações precisas sobre um local que estava sendo usado, essa casa sendo usada como fachada para a comercialização de entorpecentes, onde a polícia militar montou uma operação para poder vigiar a movimentação na porta dessa casa. E não deu outra. A polícia conseguiu visualizar uma pessoa chegando e a outra na parte de dentro, atendendo, entregando o envelope. Aí a polícia abordou esse possível comprador, suspeito então, né? E então ele afirmou que havia comprado daquela casa. Mesmo assim a polícia pegou ele, foi até o endereço, lá abordou o dono da casa que foi preso em flagrante, que deixou a polícia entrar e fez aquela averiguação dentro do imóvel, encontrando três porções com várias pedras de craque quebradas, também duas já embaladas para comercialização, R$ 1.760,00 em dinheiro e um aparelho celular. E, segundo informações, era usado como... Uma parte da mensagem que as pessoas procuravam saber e ligavam para saber se tinha aquele produto que estava pronto e se estava limpo a área. Então a polícia vai usar também esse aplicativo aí para poder descobrir o nome de outras pessoas possivelmente envolvidas no tráfico de drogas na cidade de Mendes Pimentel. É, tá aí a informação, né, Tomás? Tá fazendo trem errado na querida cidade de Mendes Pimentel, né? Região toda ali, a gente agradece a nossa audiência lá, lugar pacato. Mas a droga que era uma coisa comum, Tomás, nas grandes capitais, hoje está para todo lugar, infelizmente, né? Graças a Deus eu não mexo com essa porcariada, graças a Deus. Obrigado, Roberto Tomás, daqui a pouquinho está de volta aqui no BG.